é o quadrado, mais B a terceira, mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchai, tchai, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó, tchai, tchai, e aqui, ó, tome, tome, na verdade, ó. Logo, você percebeu que o resultado é zero.